Orgulhosos Nosso lema é servir bem servido Preservando o direito e a ordem Este povo feliz e aguerrido Que abjura com horror a desordem Somos fortes na linha avançada Sem galucos, empates, temer Que a chamada da pátria soltada Saberemos cumprindo o bebê Música Defendendo os direitos humanos Pela ordem e eterna vigília Contra os maus dia e noite lutamos Resguardando a sagrada família Somos fortes na linha avançada Sem galucos, empates, temer Que a chamada da pátria soltada Saberemos cumprir com o dever Música 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 Música